Bom galera, é o seguinte, hoje a gente recebeu o Express Character, que é um Hyper Express nerfado Não é o Hyper Express que vocês costumam ver na Coreia e na Rússia ainda Mas eu vou explicar pra vocês qual que é a diferença desse Express Character junto com o Phaeton Pass Que a gente recebeu Então nesse vídeo eu vou usar os dois tickets pra mostrar pra vocês a diferença e o porquê que você tem que usar separado Caso você queira usar, ter um personagem a mais alternativo na sua conta Então agora na telinha eu vou mostrar pra vocês os seis personagens que eu vou jogar atualmente, vamos lá Essa tela que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que tem minha Deathblade, que eu fiz ela Eu tava esperando pra ver se o Power Pass ia vir de maneira que vende Então aqui a gente pode ver que o Phaeton Pass tem um valor de 4.400 de cristais Só que ainda não vende na nossa loja Bem provavelmente futuramente isso vai vender Então esse daqui eu vou usar na minha Lance Master Porque a classe que eu quero jogar no momento é ela e não a Deathblade Mas enfim, por que você não vai usar na Deathblade se você gosta mais dela do que a Lance Master? Porque na Deathblade a gente tem o Super Express, que é o Express Character E é o que eu vou mostrar pra vocês como é que usa aqui Pra quem não gosta de personagem alternativo, pessoal, não tem problema nenhum Vocês podem utilizar esse Super Express num personagem principal seu Ou na Lance Master se você quiser Mas você tem que tomar cuidado, saber que você vai perder recursos se você usar já direto em um personagem T3 Então nada mais justo que a gente usar em um personagem T1 Então beleza, aqui dentro do jogo, na minha Deathblade, eu vou fazer o seguinte Esse presentinho é o Super Express, que a gente chama de Express Character Que ele nivela um personagem pra você do 302 até o 1040 passando de 2 em 2 cliques Então ao invés de você passar em 1, você vai passar em 2 em 2 Então eu vou pegar aqui e dar um Start Event Aqui minha Imp, que é a minha Deathblade, 351, ok Pronto, habilitei nele E aqui a gente tem os itens levels, tá? Então uma vez que a gente pega e chega no item level 250 A gente vai ganhar um item, que é esse baúzinho aqui E esse baúzinho, quando a gente abre ele, ele vai dar item pra gente que seja do item level 302 Só que o item level 302 a gente já pega quando a gente usa na nossa ilha Então aqui, não necessariamente, eu vou fazer uso disso aqui Então o que eu vou fazer aqui? No Super Express, você vai completar essas quests aqui E você vai ganhar Engravings, tanto de classe como de combate E aí dessa forma você vai completando pra liberar Até chegar nesses níveis aqui E olha, você vai ganhar prata pra caramba Mas Imp, eu posso fazer isso num personagem principal meu? Não tem problema nenhum Pode fazer, você pode usar isso aqui no seu personagem principal Se você não quiser ter um Alt Você vai conseguir ganhar os recursos Só que a diferença é que todo material tem um item 2 Que você não utiliza Você vai jogar fora, porque é Bound Não dá pra passar pra um outro personagem, tá? Então você vai completando isso daqui Esses requerimentos Até você chegar no bônus Uma vez que você completa tudo isso daqui que tem Que é no nível 4, 3, 2 e 1 Você vai ter esses Check Missions aqui Uma vez que você completar o Check Missions do nível 4 Com o seu personagem, que é Impunica Você vai ganhar um baúzinho Que esse baú vai te dar gold Item de raporte lendário 3 milhões de prata Livro de carta lendária Tudo isso Você pode checar isso quando você clica Nos coisinhas de presente, tá? Aqui não tá dando pra eu poder mostrar pra vocês Porque eu já usei nela Mas se você fosse em informações Que não tem o Guide aqui, infelizmente Vocês iam conseguir ver, tá? Então conforme vocês vão completando isso daqui Fazendo todos esses procedimentos Vocês vão pegar E receber as recompensas, tá? Vai até 1.100 Então você tem um personagem Em T3 gratuito aqui E você tem um personagem De 960 pra frente Com o ticket de Phaethon Então beleza, Imp Você usou aí E agora? O que você vai fazer? Qual que é a ideia com o outro personagem? Eu vou vir aqui no meu menu de personagem Vou escolher minha Martial Arts Que é a Nezuko Que é a Lance Master Eu ia usar ela Pra gente poder upar uma carta do Solas Mas eu vou queimar ela Não tem problema nenhum não Eu fico sem a carta Porque vale mais vocês Ficarem cientes de como funciona E separar as coisas De maneira correta Pra vocês aproveitarem mais personagens Pra quem quer ter out e tudo mais Do que eu pegar uma carta E deixar isso pra fazer só de tarde Então vale mais eu Compensar vocês com a informação aqui Tá? Então beleza Ela já tá aqui Já fiz os rolezitos com ela Ela já tava criada A gente vai caminhar até a Beatriz Pra poder pegar ali o ticket Lembrando que é igual eu falei pra vocês Se vocês quiserem usar aquele ticket Do Super Express Num personagem principal Não tem problema nenhum Mas ele tá dando pra vocês Um personagem de graça Num T3 Porque você sempre vai upar De dois em dois Cara É muito de boa Você upar um personagem Com aquilo lá Com aquilo ali Mais ou menos três dias Você tá Dependendo ali Se você pegar a firma Mais ou menos três dias Você tá em Punica Com o personagem seu Então Como a Deathblade Eu quero levá-la pra Punica Também Porque é uma das classes Que eu quero jogar no Endgame Hoje eu tenho a minha Gunslinger ali Mas futuramente Quem vai ocupar o lugar Da Gunslinger Vai ser uma Berserker feminina Ou talvez não É os seis personagens Que eu queria jogar no jogo Já tem dentro dele Então Quero manter seis personagens Em Punica Então agora Vou criar A Glaber Endtest E vou usar O ticket de Phaeton nela Uma vez que a classe Foi selecionada Tem aqui Use My Destiny Lembrando que Pra você ter acesso Ao ticket de Phaeton Que é igual Ao de Northburn Você precisa Criar o personagem Primeiro Então você vai Criar ele primeiro Pra depois você É... Aplicar o ticket Tá bom Esse ticket Ele funciona igual Ao Northburn Você vai ter tudo Completado pra você Toda a questline Principal Ela vai estar feita Até Phaeton Tá Vocês vão ver ali Aí a gente vem aqui Ok Vamos sair de Triction Só pra gente poder Usar o ticketzinho já Isso é uma muita... Nossa cara Eu fiquei contente Sabe Tipo Tem o valor ali Que eles estão vendendo O ticket De quatro e quatrocentos Cristais coloridos É um valor bem carinho Pra você upar um personagem Só que aquele valor Ele tende a diminuir Então por exemplo Se você tem um personagem Em Yorne E você quer comprar Um personagem pra Feito Você não quer fazer Feito Você quer pagar Pra fazer ele Você paga A diferença de valores Ali somente Tá Aquele valor Se eu não me engano Ele vai subindo Acho que é de seiscentos Alguma coisa assim De seiscentos em seiscentos O valor de cada ticket Ali mais ou menos Sabe Então Seguinte Vamos lá Estamos aqui Skip prologue Não quero isso daqui Tá Então O personagem já está criado Vamos esquipar o prologue O personagem está criado Bonitinho Cinquenta Está aqui O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui Em Charter Selection Vou abrir o menu A gente vai carregar A página principal A gente vai carregar a página principal Beleza Está aqui Powerpads available Posso utilizar Vamos ver se está selecionado certo Está selecionado certo Está aqui Tem aqui Uso Ok Usamos isso A gente vai entrar dentro do game Vai lá para a Trixion de novo A gente vai voltar Infelizmente Não dá para a gente Esquipar Então a gente vai de novo Fazer aquele esquema Ver a cinemática Da Beatriz Ver aquele olhar Maravilhoso dela Ela falando Eu vou tapear todo mundo É isso daí A gente vai Corre Fala com ela E aí a gente vai ter aqui Todos os itenzinhos de Phaeton Vai contar a historinha E Pronto Pegamos Todos os itenzinhos Agora Entra a cereja Do bolo Se você Não fez Em um Power Pass Anterior Todos esses rolês Aqui Você já pegou Esse baú Igual está aqui Roster 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 Você pode esquipar Se você não pegou Eu aconselho Que você faça Esses tutoriais Para você poder pegar Essas coisinhas Porque senão Você vai estar perdendo Alguns baú Esses baú É um pet Que você ganha de graça Três chapéuzinhos Cosméticos Para botar na cabeça Tá ligado Então A conselha você fazer E aí você pode Dar skip Tudo Se você já tiver feito Skip E você vai direto Para Phaeton Final Caládia Você vai ver aí Que Já está tudo pronto Não tem nenhuma Quest sobrando E aqui a gente está Com a nossa Personagem Em Phaeton E aí aqui Vocês vão usar Todos os esquemas Tá ligado Aqui ele vai falar Para a gente pegar 1100 Aqui ele vai falar Para a gente Algumas coisinhas Que é um tutorialzinho Ele vai ensinar Para a gente Como que a gente Faz as quests Mas a gente não Quer pegar isso Então a gente vem Feito isso daí 960 Personagem na mão Aí pronta Para bater A nossa querida Flavor Você usa Os itens Se você quiser Que você não ganhou ainda Usa as montarias Obrigado Vai abrindo Todos esses balzinhos Que Como a gente já tem Tudo Então Isso aqui tudo Tá vendo Item level Tudo baixinho Então Vai usando Escolhendo O que você não tem Aqui Aí você pega E dessa forma Você vai Subir Com O teu personagem Tá na mão aí Então é assim Pessoal Que eu imp Jogo Lost Ark É o jeito Que eu uso Fruit As minhas coisas Não tô falando Que você precisa Seguir A risca A mesma coisa Que eu faço Aqui Por exemplo Você não tem Necessidade disso Mas Fica a dica Pra que você Possa Tirar um proveito Bem legal Dos personagens Em si Pra ti Tá ligado Uau A gente ganhou Um personagem De graça ali Aquele personagem Que eu tenho Na nossa Queridíssima Deathblade Lá Que eu vou subir Porra Vai ser rapidinho Vai ser muito fácil E aqui no T2 É só eu pegar Fazer todo o conteúdo T2 Com ela Já tem o Daily Quest Também pra fazer Com ela Tá vendo Tudo T2 Farmar cristais Tudo isso daqui Vai funcionar De uma maneira Boa E aí Pau no gato Beleza Então é assim Que funciona Se você quiser Usar O Supra Express Em um outro personagem Você pode É seu critério Você escolhe Você que sabe Pau no gato Mas se você quiser Um personagem alternativo Eu te aconselho A fazer Dessas duas maneiras Por quê 960 Você faz Torre Novamente Com o personagem Faz a Chaos Dungeon Daqui Faz as quests Que você tem Pra fazer Igual Aqui Tá vendo Não tem nenhuma quest Pra fazer Tudo prontinho Tudo feitinho Faz as dungeons Daqui Farma os rolezitos Com ela E vida que segue Então é assim Que você tira Aproveita No máximo Dos tickets Que você recebeu Hoje Espero que tenha Ficado Claro Pra vocês Essas duas Diferenças Um vai direto Pra Feiton O outro Você tem que Fazer na progressão Pra ganhar toda ela Se você não quer Perder os materiais Eu aconselho você Criar um personagem novo Progredir com ele Desde o 302 Pra frente Mais ou menos Três dias Se você pegar Esse personagem Você chega E punica com ele Porque você ganha Bastante recurso Que é feito Exatamente Pra puxar você Pro 1100 E aí agora Vocês vão começar A entender O porquê Que o Wimp E os demais Geradores de conteúdo Do jogo Franquito Caricas Outras pessoas Falavam que não é Relevante Você ficar preso No T1 e no T2 Por muito tempo Porque o jogo Ele começa A empurrar você Pra ir pro T3 Que é onde A brincadeira começa Que é onde De fato A melhor experiência Do Lost Shark É lá que você vai ter Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima A gente se vê No Alive Tamo junto Tchau 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 Obrigado.